Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Ozevedo Considere-se inscrever, comentar, compartilhar se você achar esse vídeo interessante Pra que a gente entenda aí o que vocês estão achando, se tá legal, se tá bacana E a gente possa sempre melhorar nossos vídeos e oferecer conteúdo interessante pra vocês Se vocês me assistiram em vídeos anteriores, vocês viram que eu mudei meu uso visual aqui Porque agora a gente vai pra parte prática, a gente vai começar a fazer mapas bacanas Mas não se preocupe se você não conhece linguagem de programação Python, que é o que a gente vai usar Por quê? Porque a gente vai começar do zero Então se você não conhece nada, aí você vai conseguir entender E mais do que isso, a gente vai usar ferramentas gratuitas, não precisa pagar nada, certo? Coisas que já existem E melhor ainda, você vai ser capaz de colocar valor rapidamente, de criar coisas com valor rapidamente Então a ideia aqui é, se você não conhece nada de Python, você já vai pegando o jeitão aqui com a gente Passo a passo, essa é a primeira aula da semana 3, né? E aí depois, você vai ter toda... isso tudo vai ficar disponível no YouTube aqui, de graça, livre, enfim E você pode revisar a qualquer momento também, tá? E outra coisa legal, pessoal, é o seguinte As semanas anteriores também estão disponíveis Elas são importantes pra você se organizar, organizar sua agenda, melhorar sua produtividade Então a gente tá tratando de todos os aspectos de desenvolvimento O aspecto prático, né? Vamos fazer, vamos na massa Mas também você tem o seu tempo pra poder desenvolver, pra você poder aprender, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui a mão na massa Lembrando que já devem ter aparecido cards aí Dessas semanas anteriores que eu mencionei Pra melhoria da sua produtividade E pra outros aspectos também é importante, tá? Muito bem, então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui, eu vou fazer uma pesquisa no Google, tá? Então, eu já estou logado na minha conta Gmail, certo? E, portanto, quando eu fizer esse Google Collab Quando eu fizer essa pesquisa Automaticamente, ele já vai me levar ao primeiro link E o que é importante? Eu já estou logado na minha conta Então, quando eu clicar nesse link Ele automaticamente vai entrar numa tela E nessa tela, eu vou ter a possibilidade De criar um novo tipo de arquivo Um arquivo que a gente, cuja extensão Cujo final é ponto I, P, Y, N, B Né? Então, é Internet Python Notebook Tá? Então, aqui, tanto é que tem a opção notebook Esse botãozinho azul A gente vai clicar nele, certo? E, como eu já estou logado na minha conta Google Automaticamente, ele vai criar um arquivo Eu vou dar um zoom maior para a gente poder ver aqui Tá vendo? E o que é interessante? Vamos olhar melhor isso aqui, pessoal Vocês veem que tem um símbolozinho de um triângulo Que é o símbolo do Google Drive Que indica o quê? Foi criado de forma automática Dentro do meu Google Drive Ele criou uma pasta chamada Google Collab E essa pasta Google Collab Já tem esse arquivo Já está salvo Então, tudo que eu fizer aqui Ele já vai salvar automaticamente Mas, toma cuidado Toda vez que você fizer alguma coisa E quiser guardar Você vai vir aqui no menu, ó Salvar, ó Salvar Sempre faça isso, se você quiser Ter certeza Por quê? Porque ele faz backup Mas pode ser que Se você fechar, de repente, essa janela Ele não salve a última ação que você fez Tá? Ele só salva se você clicar nesse botão aqui Que é o botão de executar Mas o que a gente pode executar? Exatamente A gente pode executar comandos da linguagem Python Como eu falei Se você não conhece Python, não tem problema Mas se você já conhece É melhor que já faça uma revisão E fica garantido que vai dar tudo certo, tá? Então, o que eu queria propor para vocês agora? Bom, agora que a gente já tem o nosso notebook É um espaço para a gente colocar comandos Python aqui Então, o que é importante? Primeira coisa importante na área de programação É o conceito de variável Por quê? Porque a variável é como se fosse um espaço Uma caixinha Vamos imaginar uma caixinha Imagina que tem uma caixa dentro do seu computador Claro que a caixa é minúscula, né? E essa caixa pode armazenar informações Só que como é que você fala Olha, tem muitas caixas Certo? Então você precisa dar um nome Atribuir um nome Para uma caixa específica ser acessada Dentro do seu computador Lembre-se que a caixa é a memória do seu computador E é a memória física mesmo, tá? Então, se você for lá Imagina que tem vários circuitinhos Que podem assumir valor 0 ou 1 Esses vários circuitinhos Constituem uma caixa Vamos falar 8 circuitinhos 12 circuitinhos Enfim Eu não vou aprofundar nesse nível De como é que é a associação Entre circuitos Variável Enfim Basta saber o seguinte Se você quiser armazenar alguma informação Você precisa dar um nome E aí, com isso Você fala assim Olha, eu quero que essa caixa De nome X Então você deu um endereço De memória O que é esse endereço de memória? É um espaço lá Onde o computador vai estar reservado Para você armazenar informação E esse espaço Ele tem um nome Que é o nome X E quando você põe Igual Igual a 1 Você está falando Olha, guarda nessa caixinha O valor 1 Então eu vou fazer isso agora Pera aí que eu O valor 12 Pronto Então eu vou rodar aqui Então eu cliquei no play aqui Vocês veem que é uma interface Bem tranquila, tá pessoal? E aqui está a Untitle Mas depois eu posso Renomear o notebook Eu posso clicar em cima E mudar o nome Eu não vou fazer isso agora Deixa ele executar ali E aí você fala Poxa, tá bom Apareceu 0 segundos aqui Ele demorou mais do que isso, né? E não apareceu nada É, pois é Então você tem que tomar cuidado Por quê? Porque o computador Faz exatamente o que você manda Ah, mas eu fiz E ele não me mostrou nada Ah, mas pera aí O que você mandou é Cria uma caixa De nome X E dentro desta caixa Armazena o valor 12 Você pediu para mostrar O que tem lá dentro? Não Mas tem que mandar para o computador? Tem Mas ele é burro? Não, não é ele é burro Ele só faz o que você manda Por enquanto, né? Enfim, talvez aí Com inteligência artificial Isso mude Talvez ele já preveja O que você vai pedir Enfim, aí é outra conversa Talvez a gente faça um vídeo Mais profundo sobre isso Então se você quiser Exibir o conteúdo Desta variável Ou desta caixinha Cujo nome é X Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui E colocar X E aí ele imprime Ele mostra o conteúdo Daquela variável Agora se você tivesse mais variáveis Além de X Você tivesse, por exemplo Uma variável Y Vamos colocar uma outra variável aqui Uma variável Y Vamos colocar, por exemplo 3.4 E aí eu ponho X e Y Certo? Então eu vou querer exibir O conteúdo dessas duas variáveis Deixa eu botar X E Y Então eu quero ver Se de fato O que está guardado Em cada uma delas Aí você fala Poxa, mas eu não consigo ver Então Em muitas situações O que você tem que fazer? Ao invés de simplesmente Repetir o nome da variável É melhor Você chegar aqui E colocar, por exemplo Print O que significa print? Print Lembre-se sempre que Quando a gente fala De linguagem de programação Pessoal Vocês estão vendo aqui Está em português Aqui em cima Ok? Por quê? Porque isso aqui foi A interface bonitinha Que a Google fez para a gente E botou em português Mas aqui dentro Aparece em inglês E por que aparece em inglês? Porque aqui dentro É onde a linguagem de programação Python funciona E toda a linguagem de programação Sem nenhuma exceção Está em língua inglesa E print em inglês Significa impressão Imprima Mostre E é isso que eu estou fazendo aqui Então se eu quiser Mostrar De fato O conteúdo Dessas duas variáveis Eu posso vir aqui E colocar print Então ele fala assim Print x Pega o que está dentro Da caixinha E mostra Na tela Que é esse espacinho Aqui da saída Tá? Legal Agora suponha Que você gostaria De colocar Essa saída da tela Um pouco mais sofisticada Como? Você gostaria De que Tivesse uma mensagem Ali para a pessoa Que está vendo Porque A pessoa pode se confundir Poxa Será Que o primeiro valor É o valor de x? O segundo valor É o valor de y? Como é que você pode misturar Texto com o conteúdo Da variável Então tem um jeito Muito simples Que eu vou mostrar agora Que é Você pode botar Aspas simples Aspas simples Ou Aspas duplas Tanto faz Não há problema Nenhum Nessa situação Há algumas situações Em que há diferença Mas não se preocupem Com isso agora Tá? E aí o que acontece Pessoal O que ele vai fazer? Ele vai pegar Esse texto E vai Automaticamente Colocar junto Do conteúdo Da variável Que está aqui do lado Que é a variável x E eu não sei se você reparou Mas se você seleciona A variável E põe o mouse em cima Ele também mostra O valor que está contido Nessa variável E ele tem uma palavrinha Engraçada aqui Que é int Ele fala que é int A gente já vai explorar Isso melhor E se você seleciona Esse y Ele fala que é float Tá Mas vamos imprimir Isso aqui Que isso vai facilitar Muito nossa vida Então olha só Ficou bem mais fácil De entender a saída Do programa Porque agora eu sei Que olha O valor contido Na variável X É 12 E na variável Y 3.4 Então ficou menos Confuso do que antes Quando a gente Digamos assim Não tinha Essa possibilidade De exibir Texto E o conteúdo da variável Ficou mais claro O que está acontecendo ali Tá Bom Então vamos fazer o seguinte Agora pessoal Poxa mas a variável Tem um valor E eu não consigo mudar Não Pera aí Existem situações Em que você não quer que mude E tem situações Em que você quer que mude Né Então Vamos supor ali Que é o saldo bancário Claro Todo mundo gostaria De ter o saldo bancário Igual né Você gasta 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 E mantém o mesmo saldo Nossa que maravilha isso Dinheiro infinito Mas não dá certo Não existe isso Então como é que a gente Pode fazer Uma variável Que representasse O saldo Seja para mais Ou para menos Né Então vamos colocar aqui Vamos fazer o seguinte Aqui vocês veem Que eu tenho Essa célula Que a gente chama Que é a célula de código E eu tenho Essa possibilidade De inserir mais código Ou texto Tá Então o que eu poderia ter feito Eu poderia ter colocado Um texto E usando essa setinha Para cima Vou botar para cima Ele vai Eu posso colocar um texto Aqui ó Vou botar cerquinha Cerquinha Pronto E o texto Que eu vou botar Que é Meu Primeiro Programa Em python E aí o que é bacana Nisso pessoal Meus primeiros programas Em python Certo Então eu vou dar Um zoom menos aqui Porque está ficando Muito confuso De enxergar Pronto Então veja o seguinte Pessoal Aqui é legal Porque eu posso Organizar o que eu estou fazendo Programar Não é só Escrever loucamente Vocês veem Que eu vou Arrumando Eu escrevo Arrumo Escrevo Arrumo Melhoro Se você não faz isso Se o seu programa Vai virando uma coisa Que nem você vai entender Depois Então você não quer Que seja um programa Que depois você pode Ter que mudar Melhorar Que nem você entende É realmente ruim Então esse jeito aqui É bem interessante De você ir guardando Documentando o seu programa O que você está fazendo Enfim Então eu vou botar Mais um texto aqui Só para ir nessa linha Da documentação Da organização Do que você está fazendo Pronto E aqui ó Meus primeiros programas Faltou Você está vendo Que uma correção é importante Sempre tem que tomar cuidado Enfim Então aqui ó Eu vou botar duas cerquinhas Por que? Porque aí ficou Uma espécie de subtítulo Tá? Eu vou botar 1.1 Na verdade E aí o que eu faço agora Pessoal Eu vou pegar isso Tá? E vou mostrar Vou botar o comentário aqui É Variável Criando variáveis E imprimindo Olha só Fica bem legal A documentação Do meu programa Já ficou bem bacana Tá? Aqui eu vou colocar Eu já coloquei um texto a mais Já apertei esse texto a mais E vou colocar aqui ó 1.2 O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui um pouco Atualizando O valor De uma variável Que é aquele aspecto Que eu comentei Que a variável pode ter um valor Que ela pode ser alterado Certo? Que nem o saldo Da sua conta bancária Né? Então O que eu faço agora? Eu seleciono essa célula E ele vai me inserir um código Embaixo Ah Mas suponha que você inseriu Aqui em cima o código Né? Você pode Viu que apareceu Você selecionou a célula Aparece um menuzinho Para você reposicionar Ah Mas tem a mais Eu fiz a mais Aí veja que aqui também Tem a lixeirinha Cuidado para não deletar Nada importante Enfim E lembrando que Na descrição do vídeo Tem todo o conteúdo E material Mas é legal Eu faço passo a passo Aqui Então eu gosto de fazer Passo a passo Para ir explicando Para você E eu vou dar um zoom Mais agora Vamos lá No zoom mais de novo Para você ver de fato O que está acontecendo Tá pessoal? Então vamos lá O que é a atualização Do valor de uma variável Pessoal? Bom O x aqui Eu criei Então aqui eu criei A variável x E atribuí Um valor Igual a 12 Para ela Coloquei lá na caixinha O valor 12 Veja Eu poderia mudar Esse valor? Poderia Tá? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar O que já está na memória Desse notebook E usar Mas aí o que acontece? Se eu executar Essa célula E não executar Essa Vai dar ruim Tá? Como assim vai dar ruim? É Eu vou mostrar para vocês Seria algo mais complexo Mas o que eu vou fazer aqui é Eu vou criar uma variável nova Não Eu vou criar a variável Vou reatribuir para a variável X Vamos supor aí Que a sua conta bancária Está no valor de 1.200 E aí eu ponho assim Por exemplo Saldo Saldo atual Né? Da conta bancária maravilhosa É 1.200 Certo? Então vamos rodar isso aqui Um negócio legal pessoal É você sempre saber Se o seu código está rodando Não deixa Acumular Né? Vai testando Poxa Será que é isso mesmo? Eu estou aprendendo Né? Será que eu digitei certo? Será que está correto? Então é outra Outra dica interessante De produtividade Não deixa A coisa acumular Né? Não deixa para varrer Depois que Ficou 10 semanas Sem varrer Porque aí Meu amigo Vai ser difícil varrer Você vai ter que usar Um super aspirador de pó E talvez aí Enfim Fica sempre mais complicado Tá? Então vamos lá Meu saldo atual é esse 1.200 Maravilha Aí o que acontece Eu venho aqui E tenho um gasto Tenho uma despesa Então vamos criar uma variável Então eu poderia até Inclusive Não ter usado o X Colocado saldo Por quê? Porque a variável Fica auto-explicativa Então isso faz parte Pessoal De um procedimento De programação Em que o próprio programa Se auto-explica Então E esse procedimento Que eu fiz De eu botei Um variável X Pô, mas não ficou claro O que ela representa Agora saldo Representa melhor Né? Aí o que eu poderia ter? Eu poderia ter É... Despesa Vamos falar aqui Luz Eu tive uma despesa Com a luz lá A despesa com a luz Aí a gente põe 100 reais de luz Eu fui uma pessoa econômica Com a luz, tá? Né? Ou então eu poderia botar Custo luz, né? Custo luz E aí você pode botar Uma barrinha underline Enfim Eu tô botando luz aqui Pra ficar mais fácil Também de você digitar Ok, pessoal? Então vamos colocar aqui Saldo Vai ser igual a saldo Menos a despesa Que você teve com a luz, certo? Você teve que pagar a luz ali Enfim Não como é que você vai ter internet Como é que você vai ter Esse nosso curso maravilhoso Tem que pagar a luz, pessoal Sorry Enfim E aí você fala assim Ok Depois dessa pequena despesa maravilhosa Chamada luz Que está Enfim Saldo após a luz Você pode até botar Após a luz Após pagar, né? Após a luz Após pagar Apagar a luz Pronto Vou apagar a luz Enfim Vamos lá Então, ó Tá vendo aqui que legal, pessoal? Eu tenho uma variável Que estava 1.200 Fui lá Gastei, né? Tive meu gasto Eu contabilizei esse gasto E aí tem uma parte importante aqui Pra você entender, pessoal Veja o seguinte Nesse ponto aqui do programa Até aqui O saldo está em 1.200 Certo? E aí o que é essa expressão aqui? Ele vai pegar o conteúdo do saldo Que era 1.200 Até esse ponto E vai subtrair 100 O resultado Então aqui estava 100 Ele subtraiu O resultado dessa operação Ele salva na própria variável saldo Claro que você poderia criar uma outra variável Mas veja que isso seria um desperdício Por quê? Porque no fundo É a variável saldo que está sendo alterada Ao longo das operações que você realiza Dentro do seu programa Certo? Então isso é a atualização Do valor de uma variável Um conceito bem importante também Tá? Muito bem E aí, pessoal Vamos falar o seguinte Lembra que eu tinha falado pra você? Poxa Mas aqui, ó Essa variável aqui Se eu seleciono e clico em cima Não, não estou clicando Eu só estou posicionando o mouse em cima, tá? Selecionei Deu esse nome estranho Int E esse outro nome aqui Em inglês Float Int O que é int? Int é abreviação de integer Inteiro E float É ponto flutuante É um pouquinho complicado eu explicar isso Mas tem uma playlist Se você quiser de cálculo numérico Que eu explico o que é um ponto flutuante Mas se você quiser um atalho fácil e simples É Tem casa decimal É número real Ponto Ou seja, tem ponto Tá? Ponto e tem ponto Enfim Então, vamos colocar dessa forma E aí você fala Por que é importante eu saber isso? Você é importante em várias situações Você muitas vezes vai te ajudar muito Muito, muito Saber o tipo da variável Por quê? Porque se você não souber o tipo da variável Você pode fazer bobagem Tá? Vou mostrar pra vocês como é importante esse conceito Eu vou mostrar aqui Vou criar uma terceira célula De texto Lembre-se Uma quarta, na verdade Lembre-se sempre Que organizar dessa forma O seu programa Você tá documentando ele Não vira uma bagunça Uma baderna Né? Então, fica auto-explicativo Fica bonito Fica fácil de dar manutenção Conceitos importantes Código limpo É o clean code É um conceito super importante Em programação, tá? Fazer o código bonito Código limpo Reescreva Tem que reescrever dez vezes Pra ficar bom, bonito Faça Não tenha preguiça Ah, mas vai dar trabalho Tudo dá trabalho Tudo que é bem feito dá trabalho Tudo que é mal feito Dá muito mais trabalho ainda Né? Então você tem que decidir Você quer ter muito trabalho Muito mais trabalho ainda Passando raiva É É isso aí, pessoal Então vamos lá Ó Então vamos lá Feita essa pequena dica rápida O que eu quero fazer agora? Eu quero exibir Não apenas o conteúdo da variável Mas eu quero saber qual é o tipo da variável Tá? Então tem um comando bem simples Que a gente vai usar agora Que é conhecendo O tipo de uma variável Tá? Então o que é esse tipo da variável, pessoal? Deixa eu dar um zoom menos Só pra gente ver onde é que a gente tá aqui Ó Então a gente já falou aqui Meus programas Meus programas em Python Criando a variável imprimindo Atualizando o valor de uma variável Conhecendo o tipo de uma variável, tá? Então aqui eu vou colocar um código Certo? E já vou mostrar uma coisa bem interessante Mas vamos dar um zoom mais Pra gente ter atenção naquilo que é importante agora Vamos lá Então eu vou criar algumas variáveis Eu vou reutilizar a variável x Então x igual a 1 Y igual a Hoje estamos sem criatividade para nome de variáveis, né? Enfim Então this is a string Tá? O que é uma string, pessoal? By the way, né? Uma string é um conjunto de letras Que estão delimitadas por aspas simples ou duplas Tá? É uma frase, né? Ok? É um conjunto de caracteres ou letras Certo? Isso é a string Muito bem E aí você fala assim Ok, vamos rodar? Pera Vamos pensar o seguinte Conteúdo da variável você já sabe Mas o tipo da variável, será que você sabe? Vamos rodar aqui E vamos ver o que ele vai dar Vou selecionar x Ele vai falar que é int Vou selecionar o y Float Esse carinha aqui String Z Boo Booleano Certo? Então, como é que eu posso exibir isso aqui Sem ter que ficar selecionando, né? Eu posso dar um print Tem um comando, na verdade, anterior Opa Que é o type Type Certo? Então, aqui eu nem vou botar o print por enquanto E, ó Ele dá aqui, ó O tipo da variável end Só que, veja Eu quero fazer a impressão de vários tipos das várias variáveis Então, eu vou botar print Vou botar print aqui E vou escrever Se você quiser ser preciso Naquilo que você está efetuando Eu ponho uma vírgula aqui, ó Põe type x Pronto Certo? Aí, para economizar tempo Você seleciona o print Cola Ctrl C Ctrl V Certo? E lembrando que na descrição do vídeo Ok, pessoal? Temos todas as É Como é que se diz? Tudo o código Tudo isso aqui vai estar disponibilizado Na descrição do vídeo Então, agora eu vou rodar Então, deixa eu dar um zoom menos aqui Porque já ficou difícil de enxergar Ó Pronto Tela inteira Então, o que a gente tem? Ó Eu estou mostrando Que eu apliquei o conteúdo type Né? Na verdade, type de x É igual ao quê? Inteiro Então, ele está falando Olha, esse O conteúdo dessa variável é do tipo inteiro Né? Ah, não É tipo flutuante Tipo com casas decimais Com ponto Número real Aqui Esse tipo aqui, ó O tipo z Eu troquei aqui na ordem Ficou, ó Type Você viu que o type está aqui, ó Uma cor mais verde clara Aqui o print está com uma cor também diferente Não é a mesma cor da variável E com comando de atribuição Então, isso tudo são elementos para te ajudar A navegar de forma visual Naquilo que você está desenvolvendo Facilita você Identificar Porque se tudo fosse da mesma cor Ficaria bem difícil de você reconhecer isso, tá? Vou mostrar uma última coisa para a gente encerrar, pessoal Que a gente já foi bem longe aqui Acho que já ensinou bastante coisa para uma primeira aula E aí Eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó Eu fiz essa estrutura E fica difícil de navegar, né? Não fica legal, pô, tá? Tem que ficar rolando a tela, ó Tá vendo aqui, ó? Ó, ó, ó Que legal Ó, aqui, pessoal E aí você fala Ok Agora eu venho aqui e recolho, ó Tá recolhido Aí você vem Ah, eu quero entrar aqui Ah, eu queria ver esse programa de novo O que que tem aqui? Ah, tem isso aqui Legal Fecha O que que tem aqui? Ah, tem mais isso aqui Legal Fecha Ó, que bacana, pessoal Então a navegação sua No programa Fica muito interessante Fica documentado O que que está cada parte sendo feita Se você quiser entrar em detalhes Ou ver o que está acontecendo ali Você navega de maneira muito legal E aí você organizou todo o seu código Ficou bonitinho Limpinho Começou com o pé direito Essa parte de programas em Python Tá bom? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir e compartilhar Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo E na próxima aula Falaremos sobre o que? Bom, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado em Python Então, para quem já viu Python Mesmo assim, eu estou dando dicas aí Bastante importantes De código limpo De manutenção De comentários De sugestão de nome de variáveis Para que isso seja realmente sua produtividade Para que você faça algo Que depois lá na frente não vai te dar dor de cabeça Né? Você combate o que? É o tal do ciclo PDCA Você combate Que eu expliquei em semanas anteriores Você combate o problema O bug O defeito Antes dele virar um monstrão Né? Você faz a melhoria Antes Do negócio estar impossível De ser melhorado De você querer jogar fora aquilo Né? Tá bom? Então, obrigado aí pela atenção Espero vocês na próxima aula Um abraço E até lá, pessoal Tchau Tchau